Olá maninhas e maninhas, estamos aqui para mais um vídeo diferente aqui no canal, mais uma entrevista dando sequência a um vídeo que a gente já fez com o Marcos Galberto, que está aqui do meu lado. A gente tem inclusive uma playlist com esses encontros. Para quem não viu esse primeiro vídeo, assista para entender quem é o Marcos Galberto. Eu vou falar resumidamente aqui, mas de qualquer forma, dá uma olhada no primeiro vídeo, que foi bem interessante, bem legal e bem elucidativo, do que é o que a gente tem como foco aqui no canal, que é esse aprofundamento nesses estudos do Joel Goldsmith, que visam essa união consciente com Deus, essa realização da unidade, esse transcender a mente carnal. São vários nomes falando dessa mesma realização que o Marcos Galberto, pela graça de Deus, atingiu, realizou esse estado natural de ser, esse ser divino este eu, divino este eu sou. E pela disponibilidade do Marcos, a gente vai fazer outros vídeos, seguindo aí essas entrevistas, onde eu vou pegar perguntas que vocês fazem em comentários nos vídeos aqui do canal e vou trazer para o Marcos Galberto, para o mestre, trazer a visão dele, mas não uma visão meramente intelectual, não uma visão de alguém que estudou algo, mas alguém que vive isso, alguém que está vivendo nessa união consciente com Deus. Para começar, mestre, eu quero trazer um trecho desse livro, o livro Praticando a Presença, é um livro bem famoso do Joel Goldsmith, onde ele fala, eu vou ler um trechinho desse livro, mestre, depois vou trazer a pergunta da Rosane Monteiro, que ela fez para nós. Na página 19 desse livro, o Joel comenta bem assim, a finalidade deste livro é revelar o reino de Deus, mostrar onde ele está e como alcançá-lo. O mestre diz, o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, mas dentro de vós. Você aprenderá, através deste livro, que o reino de Deus se estabelece no momento em que se começa a contemplar a presença e o poder de Deus dentro de nós. Livre esse trecho, mestre, eu faço a pergunta da Rosane Monteiro. Ela pergunta, como praticar a presença de Deus? E eu quero, trago a tua visão de alguém que vive isso, não numa teoria, não num aspecto intelectual, mas já há muitos anos, desde 2007, quando houve, que nem o senhor comenta, né, mestre, a explosão e vive nesse estado de presença. Então, na tua visão, mestre, como é esse praticar a presença de Deus? Ok, vamos lá então. Existe algo aqui que a gente tem que elucidar sobre isso. Quando nós falamos da presença de Deus, nós não estamos falando de algo que está longe, que está distante. Isso é uma crença em cada um de nós. Nós temos essa crença, a crença da separação, a crença da ideia que prevalece de que há um Deus fora, ou que, no máximo, Ele está dentro e fora. Esses conceitos são conceitos nossos. não há isso como verdade. A verdade sobre Deus é que a única realidade presente é a própria realidade de Deus. Assim sendo, não se trata de algo que você, como uma pessoa, como uma entidade separada, possa realizar, ou possa efetivar, de uma forma prática, fazer algo quanto a isso. O trabalho consiste em se tornar ciente daquilo que já está aqui, como sendo isso a única realidade. realidade. E para que isso seja possível, a única coisa que se faz necessária é nos desfazermos da ilusão, desse senso ilusório de separação. Então, a minha insistência com relação à importância do autoconhecimento é que, nesse contato com a ilusão que você acredita ser, há um descarte dessa ilusão. Então, todo trabalho aqui não se configura num trabalho que você irá realizar, mas se trata de se desfazer de uma ilusão. E se desfazer dessa ilusão é uma direta e simples constatação dessa própria presença, dessa própria inteligência, dessa própria consciência divina em nós. Então, não é um ato do querer, não é um ato da vontade, não é um ato volitivo, não é um ato do fazer, é um relaxar em se tornar côncio disso, pela auto-observação. Essa auto-observação é aquilo que lhe dá aquilo que eu tenho chamado de autoconhecimento. Não é o conhecimento da pessoa que você acredita ser, mas é o conhecimento de que essa pessoa que você acredita ser não é real, ela não existe. Então, o trabalho de autoconhecimento se trata de uma observação desse movimento, que é o movimento da mente obliterando isso, dessa mente egóica, dessa mente ilusória, dessa mente hipnótica, criando esse obstáculo imaginário, essa separação imaginária entre você e Deus. Enquanto que a única realidade é sempre a realidade de Deus. Então, se trata desta observação direta desse movimento de inconsciência sobre quem, na verdade, você é, vendo essa ilusão que é a ilusão sobre quem você acredita ser. É algo que parece, a princípio, um pouco estranho, não é? A gente se aproximar disso e até compreender, mas devagar a gente vai se aproximando, vai percebendo. Talvez haja uma diferença na linguagem. Eu já até comentei isso com vocês. É importante vocês terem um pouco de paciência nessa aproximação que nós temos aqui. Porque talvez a linguagem seja um pouco diferente, mas estamos apontando para a mesma realidade. Eu falo hoje a partir de uma direta vivência daquilo que é essa realidade, daquilo que está claro aqui como sendo essa realidade. Então, isso para você é uma boa notícia, porque, a princípio, a gente se aproxima acreditando nisso, intelectualmente, lendo sobre isso, ouvindo sobre isso. E aqui, nós estamos colocando para você que isso é, de fato, uma realidade. E é possível essa realização. Então, a forma da linguagem tem um pouco de paciência com a linguagem que a gente logo também começa a perceber o que está sendo dito, dentro dessa forma de abordar. Então, o Joel Goldsmith tem uma linguagem. Aqui, nós temos uma linguagem também bem particular. Mas, não importa a cor da seta. A seta, se você encontra uma seta na estrada e ela está apontando para uma determinada direção, e quando você segue, encontra uma outra seta com uma cor diferente, apontando para a mesma direção, na realidade, o lugar é o mesmo. A direção é a mesma. A cor da seta é um pouco diferente. Bom, mestre, inclusive, a gente falou sobre isso. A linguagem é diferente. Os termos são diferentes. Cada ser que realiza essa verdade está num contexto, tem uma vivência, tem a sua experiência e passa com as palavras que essa graça flui. E o Joel tem a maneira de falar dele. O mestre tem a sua maneira. O Joel traz, mestre, essa questão dessa ilusão de quem somos, ele traz dentro dos estudos do caminho infinito como princípio. Ele chama o princípio da natureza do erro. Esse erro, essa ilusão dessa separatividade, é um pensamento, é uma ideia, é um conceito na mente. E esse conceito, o mestre traz nessa auto-investigação, nessa observação do que é ilusório, o que é verdadeiro vai se revelando, porque a verdade ela é. Aqui se trata exatamente do descarte dessa ilusão, desse erro, na linguagem do Gossmith, do Joel Gossmith. Essa visão equivocada, essa visão equivocada, essa visão equivocada, esse erro, ele é descartado quando ele é visto. A aproximação do movimento da mente, dessa consciência mental, dessa mente hipnótica, dessa mente nesse estado de hipnose coletivo, comum a todos, isso pode e precisa ser constatado. A constatação disso é a única coisa que se faz necessária. Não se faz mais nada, a não ser constatar que esse sentido de um eu presente, por exemplo, agora aqui, nesse momento, existe o falar e existe o ouvir. Mas a crença comum é de que aqui somos dois, ou somos três, ou somos dez. Então, a gente coloca o sentido de alguém presente na experiência e essa experiência está acontecendo à parte desse alguém. Então, a ideia é eu e você, alguém falando e alguém ouvindo, ou alguns ouvindo e um só falando. Essa multiplicidade, isso é um conceito puramente mental. Para fins objetivos, práticos, aqui nesse sonho chamado vida, porque isso aqui é simplesmente um sonho, para essa finalidade, ok, Mas, do ponto de vista da realidade, a vida consiste numa só presença, numa só consciência. Não existe alguém presente nessa experiência, aqui, por exemplo, do falar e do ouvir. É o único fenômeno. Falar, ouvir, ver, sentir, a diferença são das formas, das aparências, das cores, dos nomes. Mas há uma só e única consciência presente. É nela que está acontecendo tudo isso. Essa consciência se desdobra. Ela assume nomes, assume formas, assume toda essa multiplicidade. E ela é uma só consciência. A beleza da autorrealização é que, com o assentar desse estado, que eu tenho chamado de estado natural, que alguns chamam de iluminação espiritual, é que o sentido de separação se dissolve. Então, tudo é visto dentro de uma visão de unidade, de unicidade, de não separação. Então, toda a existência não passa de um sonho. Repare, nós temos à noite um sonho. Quando acordamos, percebemos que aquele sonho só estava em nossa cabeça. Uma vez que você desperte para esse seu natural estado, que é a consciência, onde o que prevalece é essa unicidade, o que quer que apareça nesse sonho, você está côncio de que é apenas um sonho. A diferença é que, quando a gente tem um sonho à noite e acorda, percebe, só quando acorda, que teve um sonho. Aqui já muda. Aqui você está côncio da presença do sonho acordado. E aqui é que consiste a beleza. Porque, nesse momento, toda contradição, todo conflito, todo sofrimento, todo equívoco, todo erro, toda visão hipnótica de separação se dissolve, desaparece, não está mais presente. Porque essa é a realidade dessa experiência. A realidade chama-se Deus. Consciência, presença, ser. Essa graça onipresente, o Joel, ele traz muito essa questão desse universo, essa criação perfeita de Deus. É Deus aparecendo como essa infinidade de seres, mas é um ser, uma vida. Onipresente nessas infinitas formas. Agora, claro, que nem eu aqui, né, mestre, falo de um conceito que tenho na minha mente de estar estudando, mas nesse aprofundamento. E até, como eu comentei no primeiro vídeo, eu venho há muitos anos nesse estudo de autoconhecimento, espiritualidade, e já há vários anos com o entendimento que o propósito da vida é realmente realizar Deus, é realmente ter esse despertar, essa iluminação espiritual. E os livros, de alguma forma, ajudam, mas como eu comentei no primeiro vídeo, de quando, por um ato da graça, apareceu um vídeo do Marcos Gualberto, algo no seu olhar me tocou. E aí eu vi que tinha encontros online, encontros onde o Marcos responde perguntas e traz essa verdade no olhar, nesse compartilhar de consciência, e também presenciais. Eu participei de encontros online primeiro, e aí esse olhar direto dessa graça de Deus aparecendo como Marcos Gualberto tocou mais essa consciência para sentir a proximidade com o mestre vivo, com uma pessoa que realizou Deus vivinho aqui no Brasil. foi uma dádiva, foi uma graça, é uma graça que eu tenho uma enorme gratidão, essa divina presença, porque aí posso, nesse aprofundamento, nesse estado de presença, de consciência, de auto-observação, de atenção, para realmente, pela graça, poder transcender esse estado hipnótico, esse erro, transcender essa dualidade, essa dualidade, transcender essa dualidade que é apenas um pensamento, que é só uma crença. Essa dualidade, ela é uma afirmação do próprio sentido de separação. O próprio sentido de separação é aquilo que sustenta essa dualidade. Agora, o que é que estamos dizendo? Estamos dizendo aqui para você que esse sentido de separação, ele precisa prevalecer sustentando essa dualidade, porque, de outra forma, não há dualidade. Esse sentido de separação, está presente em razão da inconsciência, da identificação desse ilusório eu com aquilo que aqui está presente. Olha que coisa interessante. Existe esse sentido de separação, sustentando essa dualidade. Isso é aquilo que se sustenta apenas por inconsciência. Se você coloca a luz, que é a luz dessa própria presença que você traz em si mesmo, mas ela está como que adormecida aí. Se você coloca a luz sobre esse movimento de separatividade, de dualidade, esse ilusório eu nessa experiência se desfaz. esse é o trabalho de meditação. Meditação consiste em se tornar ciente de que não há separação em qualquer experiência presente nesse momento. E isso é algo para ser feito agora. E aqui, esse ser feito, como eu disse agora há pouco, é esse relaxar em perceber que essa dualidade só procede da inconsciência. Se você coloca a consciência, você vê que o pensador ele é só um pensamento. Por exemplo, um pensamento surge e essa ideia é muito geral em todos. Todos acreditam que estão pensando. Isso é um equívoco, isso é um erro, isso é uma ilusão. Ninguém está pensando, só o pensamento acontecendo. E o pensamento ele se separa como pensador para sustentar essa dualidade. Essa dualidade é sustentada, esse sentido de separação é sustentado por essa crença. Então, nós nunca, por exemplo, lidamos com o pensamento como só um pensamento. Por uma questão de hábito desde a infância e é um condicionamento milenar isso, quando o pensamento surge, há sempre a ilusão presente surgindo conjuntamente de alguém para fazer algo com o pensamento, como se houvesse o pensador. Percebe o que estamos dizendo? Então, a ideia é me livrar desse pensamento porque eu não gosto dele. Ou então é me agarrar a esse pensamento porque ele me dá prazer. quando você se agarra a um pensamento, você está dando uma identidade a uma experiência que não tem identidade nenhuma. Você está sustentando a ilusão da separação. Se você rejeita o pensamento porque ele é um pensamento que lhe faz mal ou que você não aceita porque ele não é uma boa lembrança, porque pensamentos são todos lembranças, aí você quer rechaçar isso, rejeitar isso. e quando você tenta se livrar de um pensamento, você está dando identidade a um fenômeno que é só um pensamento, mais uma vez afirmando a ilusão do erro, a ilusão da crença, a ilusão da separação. E é assim que a gente faz com todos os fenômenos, com todas as experiências. Sempre colocamos uma identidade para viver aquilo. Resultado, continuamos sustentando esta ego-identidade, esse sentido de separação. E Deus, que é a única realidade presente, é como se não existisse. Notem que coisa estranha, a única realidade presente que nunca falta, nunca aparece. E a ilusão que não é real está aparecendo o tempo todo em nossas experiências diárias, em nossa vida. Esse é o problema com todos nós. Aquilo que não é real se sustenta como sendo. E o real não aparece. Mestre, enquanto tu falava sobre pensamento, eu me lembrei de uma palestra do Joel. Não sei se é um trecho de um livro ou de uma palestra que ele foi convidado a fazer uma palestra num evento bem grande, não era da Igreja da Ciência Cristã, eu acho que era da Igreja da Unidade, alguma coisa assim que tinha muito forte na década de 50, nos Estados Unidos, o pensamento positivo. E daí tinha 100, 200 pessoas e todo mundo nessa pegada o poder do pensamento positivo, que existe muito hoje, The Secret, que nem alguns vídeos que o senhor fez, né, mestre, falando sobre. e o Joel começou a palestra com a seguinte frase, o pensamento não tem poder. Foi um burburinho, assim, porque todo mundo naquela, nossa, o poder do pensamento positivo e a primeira frase do Joel foi para o pensamento não tem poder. Não existe poder de algum pensamento que nem o mestre falou, é apenas um pensamento. Agora, a dualidade, ela acaba nascendo que nem o mestre você acabou de dizer, quando existe antipensador. E aí, dentro dessa ilusão toda que a gente vive, né, que nem o segredo, o The Secret, onde incentiva o pensamento e etc. Se você, se você entrar em seu quarto e alguém lhe disser que uma cobra entrou em seu quarto, chegou lá antes de você, se você tiver a coragem de entrar no quarto e deitar em sua cama, você, com certeza, pela ideia de ter uma cobra em seu quarto, não conseguirá dormir. você só vai conseguir dormir se realmente se levantar e conferir o quarto, conferir todos os lugares para ver se realmente é verdade ou não a existência de uma cobra ali em seu quarto. Então, a ilusão do pensamento é que o pensamento para de ser uma ilusão quando você dá poder a ele. Então, na realidade, o poder do pensamento é uma ilusão sustentada pela ilusão. Então, o único poder dessa cobra imaginária no seu quarto é a ideia de que ela está presente. Então, o problema com a ego-identidade é que nós estamos sustentando a ilusão de existirmos com pessoas como entidades separadas, carregando uma consciência individual particular no controle. A confiança nisso confere o ilusório poder que tem sido o caos na vida egóica, na mente egóica. Então, o único problema presente é esse poder ilusório criado pela mente ilusória dando a essa entidade ilusória autonomia, liberdade e criando o caos. Então, todo sofrimento do homem é uma ilusão, mas não é uma ilusão uma vez que ele está sendo sustentado pela ilusão dessa ego-identidade. então, a presença ilusória de uma cobra no seu quarto, para você que acredita e confia nisso, isso lhe perturba e isso passa a ter realmente um determinado poder. O poder conferido pela ilusão. Isso vale para o pecado, vale para a morte, para a velhice, para a doença, para o sofrimento psicológico, para a ansiedade, depressão ou diversas formas de medo, vale para o pensamento acelerado, a desordem da insônia, o sofrimento, a infelicidade em suas diversas formas, isso tudo está presente em razão dessa ilusão. Você coloca presença e isso se desfaz. o mestre, aproveitando que você comentou sobre isso, hoje é muito comum a ansiedade, as pessoas vivem, é muito comum esse processo de estar ansioso ao que tem que fazer, ansioso em resultados, ansioso em realizar, ansioso, a ansiedade é algo muito comum no mundo hoje, dentro desse estado hipnótico, dentro desse erro. Para o mestre falar um pouco mais sobre isso. sim, a ansiedade é a ideia de que você está aqui, presente, presente para se livrar de certas coisas ou alcançar certas coisas. Tudo isso está dentro desse movimento que é o movimento do pensamento. Notem, nós não lidamos com o pensamento como de fato o pensamento é. o pensamento é só uma memória, uma lembrança que surge agora aqui nesse instante. Essa memória, essa lembrança não tem nenhuma realidade a não ser como uma memória, como uma lembrança. Mas colocamos uma identidade nisso e nos lançamos com esta memória para o futuro, antecipando coisas ruins, coisas negativas que talvez possam acontecer a esse mim, a esse eu que acredito estar aqui, que sou eu. Isso é a ansiedade. A ideia de alguém no tempo psicológico, de alguém caminhando para o futuro, de alguém para quem alguma coisa ruim pode acontecer. ou alguém para quem coisas boas possam também não chegar. Então, nós temos um estado de antecipação negativa, sempre negativa. Isso é a presença do medo que chamamos ansiedade. Essa antecipação negativa de resultados para esse mim sustenta a ilusão de uma identidade presente que no futuro pode sofrer algo. O fato é que não tem alguém agora aqui. Só a consciência, só a vida, só a presença, só a Deus. Não existe alguém nesse tempo psicológico. O passado e o futuro e o presente isso são ideias que o pensamento cria. Você não tem ideia de futuro nem ideia de passado nem ideia de presente sem o pensamento. Agora mesmo aqui, você não pode ter qualquer ideia do presente. Toda ideia é a ideia do futuro ou do passado e o conceito do presente também é parte de uma ideia, de uma crença que o pensamento formula. É sempre o pensamento. O pensamento é que sustenta o passado, o presente, o futuro. É o pensamento que sustenta alguém ansioso porque sustenta a ideia de alguém. isso vale para a tristeza. Não há alguém triste sem o pensamento que lhe torna triste. Me fale sobre sua tristeza sem o pensamento que lhe torna triste. Você consegue? Você pode me contar sobre sua tristeza sem o pensamento que lhe lhe produz a tristeza? então notem o pensamento é algo atrelado diretamente a esse sentimento do eu. Sem o pensamento você elimina o poder do sentimento do eu. Se há um sentir é um sentir sem o pensamento e esse sentir sem o pensamento quando não se sustenta com um enredo com uma história com uma memória isso se desfaz. pessoal a gente vai finalizando essa entrevista de hoje aí se inscrevam no canal comentem o Mestre Gualberto está disposto a fazer novas entrevistas para responder as perguntas de vocês como eu comentei no início do vídeo tem uma playlist onde já vai ter o primeiro encontro esse segundo e também botar aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário o canal do Mestre Gualberto onde ele trata especificamente sobre esse tema da realização dessa iluminação espiritual esse despertar da consciência e só tem uma palavra gratidão 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 aqui o despertar está no descarte da ilusão dessa falsa identidade mas não podemos também ignorar o fato de que essa falsa identidade ela é uma constituição do assim chamado tempo desse assim chamado tempo psicológico porque o que é basicamente essa egoidentidade é um 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 um